Olá pessoal do curso moldespete.com Então hoje a gente vai imprimir a cama redonda No outro vídeo a gente imprimiu o biquíni bunda rica, né? Uma a uma, agora a gente vai imprimir a cama redonda Vem comigo, vamos lá Cama redonda, você vai encontrar Então, na pastinha da cama redonda você vai encontrar esse passo a passo aqui, tá? Uma foto com esse passo a passo aqui Ok? Isso aqui você não precisa imprimir Vamos imprimir o tamanho 1 Ela é 5 tamanhos Então tá aqui o nosso molde, né? Você vai receber o molde assim Cada tamanho vem assim, tá? Apresentação Os moldes E o passo a passo Ok? E a forma de imprimir, né? Como você vai imprimir É assim que você vai receber os teus moldes, tá? Então você vai imprimir Já lembrando que o teu Adobe tem que estar atualizado E esse molde você tem que imprimir pelo computador, tá? Lembrando vocês que o Adobe tem que estar atualizado, tá? No curso tem o link pra vocês atualizar o Adobe, tá bom? E pelo computador, tá? Vocês tem que imprimir pelo computador Então vocês veem aqui, é a mesma coisa Vão em tamanho Tamanho real Saiu fora, né? Tamanho 1 Tamanho real Saiu fora Quando sai fora Você tem que vir em pôster, tá? Pôster vai dar 6 a 4, tá bom? Gente Gente Vocês querem só o molde Vocês não querem apresentação Nem o passo a passo Nem a última folha Vocês querem só o molde O nosso molde tá na folha 2 Você vem aqui em páginas Páginas Página 2 É só essa que você quer É só a página 2 Então vai dar 6 a 4 Vocês vão colar essas 6 a 4 uma na outra E depois cortar E pronto Tá bom? Então tamanho 1 vai dar 6 a 4 Ok? Aqui eu já ensinei pra vocês Como que vocês vão imprimir Caso você queira só o molde Vamos para o tamanho 2 Tamanho 2 aqui Você vai imprimir Tamanho Tamanho real Saiu pra fora Tamanho real Saiu pra fora Vai em pôster Pôster vai dar 8 a 4 Tá? Você quer só a página 2 Você vem em páginas Eu quero só a página 2 Que é onde tá o meu molde Assim eu vou tá economizando A 4 Tá? Assim você estará economizando A 4 Você vai imprimir só os moldes Então vai dar 8 a 4 Tamanho 2 vai dar 8 a 4 Ok? Vamos pro tamanho 3 Abriu o tamanho 3 Vai imprimir Tamanho Tamanho real Saiu pra fora Pôster Pôster Meus moldes Vai dar 8 a 4 Então tamanho 2 E tamanho 3 Vai dar 8 a 4 O mesmo tanto de folha Que vai dar no tamanho 2 Vai dar no tamanho 3 Tá? 8 a 4 A mesma coisa Você vem aqui Teu molde tá No Na folha 2 Você vem em páginas Páginas Eu quero só A folha 2 Vai imprimir Só os moldes Tá? Tamanho 3 Vai dar 8 a 4 Também Ok? Vamos para o tamanho 4 Agora Estamos imprimindo A cama redonda É o nosso molde Que está lá No nosso Curso No moldespet.com Você vai imprimir Vem em tamanhos Tamanho real Tamanho real Ficou fora Tudo pra fora Agora você tem que ir em pôster Vai em pôster Foi em pôster Os nossos moldes aqui Vai dar 12 a 4 12 a 4 Pra você fazer o tamanho 4 Desta cama Tá? 12 a 4 O nosso molde tá na Na folha 2 Você vem em página Páginas Vai 2 Só vai imprimir Só vai imprimir os moldes Vai dar 12 a 4 Aqui Depois você vai colar Uma na outra Pra dar Essa Essa tela aqui Tá? Vai dar essa tela aqui Depois você só corta Ok, gente? Então Tamanho 4 Vai dar 12 a 4 Vamos imprimir A nossa 5 Nosso último tamanho Da cama redonda O molde que está lá no curso Lá no moldespet.com Vai imprimir Tamanho Tamanho real Saiu pra fora aqui É pôster Pôster vai dar 12 a 4 Tá? 12 a 4 Para os teus moldes Você vem aqui Você quer só o molde Só imprimir onde tá os moldes Que é a página 2 Então você vem em páginas Página 2 E você vai imprimir só os moldes 12 a 4 Depois você cola Tudo as a 4 aqui Deu essa tela aqui Você corta tudo Onde tá ali pra cortar E talha no teu tecido E faz a tua cama Tá bom, gente? Então Tamanho 5 E tamanho 4 Vai dar 12 a 4 Ok? Então é isso, gente Hoje eu trouxe esse vídeo Aqui pra vocês Aqui do grupo Do moldespet.com Pra mostrar pra vocês Como imprimir a cama redonda A gente já tem Um vídeo do biquíni, né? Então é isso Beijinhos pra vocês Tchau, tchau Até a próxima